Arthur, sabe onde nós vamos hoje? Não. Para a praia? Não. Amor, como chama a praia que a gente vai? Huffman Bay. A gente está chegando aqui em Huffman Bay, eu pedi para a Paula olhar no Yelp, e ela olhou no Yelp um restaurante chamado Dad's Luncheonette, e a gente veio até aqui, e é um vagão de um trem, que é um restaurante. E a gente estava na fila e eu comecei a ver os recortes de jornal que estavam na fila. O cara que é dono desse lugar, que é o cozinheiro, que é o chefe desse vagão de trem, ele ganhou três estrelas Michelin. Quer dizer, o cara é um puta no cozinheiro. E eu estou comendo aqui um hambúrguer dele, aqui tem o mac and cheese, que é um macarrão com queijo, que a gente comprou para o Arthur, e aqui tem uma salada. O restaurante não tem mesa, nada, estou no estacionamento, o carro está estacionado ali, estou sentado no chão e a gente está comendo, e está lotado, está uma puta de uma fila. Cara, esse hambúrguer daqui é feito com pão de forma, é um negócio maravilhoso. Hambúrguer com ovo, é tudo orgânico, você vê que o cara que faz isso aqui não é uma pessoa convencional. O mac and cheese, nossa, é muito bom. É muito bom. A salada também é muito boa. Então assim, eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo. Se vocês virem para a Huffman Bay e vêm conhecer esse restaurante, o cara tem três estrelas Michelin. Para você ir no restaurante Michelin você gasta 200, 300, 500 dólares. Você vem aqui, paga 12 dólares e come hambúrguer Michelin. Agora que a gente acabou de comer aqui, a gente está praticamente indo embora, só queria fazer um adendo. Sabe o que me lembra isso aqui? Já viu aquele filme Chef? Que o cara era um... um cara que era top da cozinha, não sei o que, ele larga tudo e monta um food truck. Parece a história desse cara aqui. Meu, comida fantástica. Se você estiver em Huffman Bay, você tem que vir aqui comer. E aí amor? Depois de 3 mil horas indo no carro para conseguir vir para a praia, valeu a pena? Valeu. Valeu? Arthur está feliz, né? Tá. E a comida? A comida está muito feliz. Estava bom, né? Mas dá vontade de voltar aqui só para comer naquele lugar de novo. Ah não, muita função. Não no dia que tiver esse trânsito. Muita função. Mas um dia normal dá vontade. Né? Não tá gelado? Não. Meu pé tá aqui ó, quase congelando. E o moleque tá felizão. Tem coisas que você vê na praia só aqui nos Estados Unidos. Olha aqui ó. Calça jeans, blusa de manga comprida. E tá uns 33 graus. Estranho né? E é isso aí. Mais um dia com a família. Nada como um diazinho na praia né? Viemos, trouxemos um pequeno aqui. Cadê ele? Aqui ó. Trouxemos um pequenininho aqui para brincar. Correu um monte já. Já tá bem cansado. Acho que hoje a noite ele vai dormir bem aqui ó. Vai dormir gostoso. E foi um dia diferente para vir para a Pathy. O que a gente foi realmente é muito bom. Eu gostei mais do que ela. Até porque tem muita manteiga. Eu gosto de manteiga. Ela já não gosta tanto assim. Também eu gostei muito. A gente tá voltando para casa daqui a meia hora, quinta minutos. Para tentar escapar do trânsito. Mas valeu o dia. A esposa não larga a faxina nem na praia. Tá faxinando os brinquedos do Arthur ali ó. Mamãe não vai dar água agora. Tudo pronto. Estamos indo embora para casa. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês. Olha o tamanho da roda dos caminhonetes. Eu li aqui no pneu é aro 30. Eu achei estranho porque a roda do carro da Pathy não é pequena. É 19. Mas o lado dessa aqui é minúsculo. Olha isso. Aro 30. Aro 19. Olha a diferença de tamanho. Para vocês terem uma ideia. A roda bate quase na minha cintura. É pessoal. Finalmente chegamos em casa. O meninão está brincando no carro ali ainda. Espero que tenham gostado da nossa visita para a Half Moon Bay. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.